A menina Betina. Esta é a Betina. Be-ti-na. Esta é a mãe da Betina. O nome dela é Bianca. Este é o tio da Betina. O nome dele é Bó-ris. Betina tem um gato de estimação. O nome dele é Babu. Vamos repetir os nomes deles? Betina. Be-ti-na. Bianca. Bi-an-ca. Bó-ris. Babu. Babu. Betina. Be-ti-na. De. Bianca. Bi-an-ca. Bi. Bó-ris. Bó-ris. Bó. Bó-ris. Babu. Ba-bu. 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 A consoante B mais as vogais. B mais A. Bá. B mais E. B. B mais I. B. B mais I. Bó. B mais U. B. Ba-bê. Bi. 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 Bó. Bú. Ba-bê. Bi. Bó. Bú. Bi. 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 O que é isso?